Fazer a cobrança Marquinhos foi lá pra dentro da área O Marcão tá por lá também Pra bola Ricardinho Na direção do gol Subiu Marquinhos Gol Do Figueirense De Marquinhos Do gigante Marquinhos subindo na frente Do Wagner pra dar uma casquinha Mandar pra rede pra alegria do torcedor Do Figueirense Cobrança do Ricardinho É como vai lá em cima o Marquinhos Desviando